Pessoal, vai começar lá nos Estados Unidos o julgamento do Kyle Rittenhouse. Vocês lembram desse caso? Ano passado você teve alguns protestos lá do Black Lives Matter dos Estados Unidos e o Kyle Rittenhouse foi atacado por manifestantes, ele estava com um fuzil, ele reagiu, ele acabou matando dois manifestantes e ele está sendo julgado por homicídio, nesse caso aqui. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, esse caso a gente tratou ele em vários vídeos ao longo do ano passado, vocês lembram, ano passado houveram dois incidentes entre policiais e pessoas negras que acabaram com a morte da pessoa negra, um deles foi o George Floyd, teve vários protestos do Black Lives Matter e coisa e tal, e poucas semanas depois teve o caso do Jacob Blake, que também teve vários protestos e coisa e tal, o Jacob Blake foi morto a tiros de costas e coisa e tal, enfim. O que aconteceu no caso é que nos protestos do Jacob Blake, o Kyle Ritterhaus estava defendendo algumas lojas, junto com alguns amigos, na cidade de Kenosha, no Wisconsin, onde teve esses ataques todos. E daí, o que aconteceu, ele, em determinado momento, ele foi atacado por alguns manifestantes e ele se virou, ele estava com um fuzil, ele se virou, atirou e matou um manifestante. Nisso, ele ligou para a polícia para avisar que tinha feito isso e caminhou em direção à polícia para se entregar. Nisso, vieram outros manifestantes e ameaçaram, começaram a bater nele com skate e coisa e tal, ele se defendeu novamente e matou um outro manifestante. Houve um terceiro manifestante que puxou uma arma para atirar nele e ele atirou no braço desse manifestante e o manifestante foi embora. E ele, dali, se entregou à polícia, quer dizer, na verdade, ele foi em direção à polícia, falou com a polícia, a polícia falou para ele ir para casa e daí ele foi preso no dia seguinte pela polícia. O fato é, claramente ele fez isso em autodefesa. Você pode ver o vídeo, é claro isso, a gente fez vídeos na época mostrando exatamente a sequência de coisas e é muito claro que ele fez isso em autodefesa. Agora, a questão toda é lógico, o pessoal lá do Black Lives Matter não ficou satisfeito, não gostou da coisa, brigou com ele, coisa e tal. Aqui é muito engraçado, aqui na reportagem do Globo, eles fazem questão de dizer assim, Rittenhouse é branco, por quê? Qual o problema? É crime isso agora? E detalhe, quando eles falam das vítimas aqui, dois deles morreram, Josef Rosenbaum e Anthony Huber. Aí eles esqueceram de mencionar que eles também eram brancos. Ele não atirou em nenhum negro, não. Aliás, ao contrário, existe um ponto em que ele cai, ele tá caído, chega uma pessoa ameaçando ele, ele aponta a arma, a pessoa recua, faz assim, um movimento assim, e ele abaixa a arma. Ele não atirou à toa, ele não saiu atirando à vontade, ele atirou em que ameaçou ele. A pessoa que ameaçou, o primeiro caso, parece que o tiro foi uma pessoa que tava atrás dele, ele se virou e atirou. Quando ele ouviu a pessoa atirando atrás, ele se virou e atirou e matou o Rosenbaum. No outro caso, ele já tava indo em direção à polícia, atacaram ele com skate e coisa e tal, e daí ele se virou e atirou também na pessoa. Repara, e o terceiro caso, que não morreu, mas ficou com ferimento no braço, o cara tava com uma arma no braço, ia atirar nele, ele atirou também em defesa. Então, no final das contas, ficou claro aqui que é uma questão de autodefesa aqui, né? Bom, enfim, é curioso que já teve... o julgamento começou ontem, mas já houveram algumas decisões durante a escolha do júri que claramente mostram que a promotoria não tá tendo muito sucesso em convencer o juiz, não, tá? É lógico, você sabe, lá nos Estados Unidos, quem vai decidir isso vai ser o júri, o tribunal do júri, então qualquer resultado é possível. O tribunal do júri é formado por pessoas que não são técnicas, não são pessoas com conhecimento jurídico, então elas tomam decisão conforme o que elas acham certo e errado. Então, nesse caso, a gente fica meio sem saber, né? O que vai dar nisso daí? O que a gente sabe é que fatalmente vai haver protestos depois desse julgamento, não importa qual seja a decisão. Porque o pior caso, mesmo que ele seja condenado a tudo, no final das contas vai ter protestos. A gente sabe disso, é assim que tem acontecido em todos esses protestos, em todos esses julgamentos de casos lá do Black Lives Matter e etc. Não importa o veredito, o pessoal do Black Lives Matter vai usar isso como pretexto para fazer mais protestos. Então, no final das contas, vamos ver como é que vai ser o resultado. Então, cadê o lugar aqui que ele fala? Eles comentam até aqui no Globo, que o magistrado proibiu não podem ser chamados de vítimas pelos promotores, porque, de fato, eles estavam atacando o Caio. Não são vítimas nesse caso. Não é como se o Caio estivesse andando com uma arma, procurando gente e dando tiro. Não foi isso. Ele foi atacado primeiro e reagiu. Então, o magistrado sugeriu que a promotoria utiliza os termos testemunhas reclamantes ou falecidos. Enfim. E a imprensa americana noticiou que a defesa de Ritterhouse pode se referir aos mortos com 26 diários, saqueadores ou desordeiros, porque, efetivamente, era o que eles estavam fazendo ali. O Caio estava ali para proteger pequenos negócios da região. Ele trabalhava naquela região, ele trabalhava como salva-vidas numa piscina pública. Ele estava ali, justamente, com os amigos para fazer a segurança desses comércios, desse pessoal que estava lá para incendiar e quebrar tudo. Então, assim, é isso mesmo. Eles são desordenos. São saqueadores e desordenos. Enfim. Vamos ver como é que vai ser o resultado. É uma coisa que não dá para a gente saber, porque, como eu falei, é uma decisão do júri. Se você olhar tecnicamente, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi autodefesa dele. Foi legítima defesa. Portanto, ele não deveria ser condenado por isso. Ao contrário, ele deveria ser inocentado. Mas eu acho muito pouco provável que ele saia totalmente inocente. Eles vão tentar colocar alguma coisa. Enfim. Eu não sei. É difícil dizer o que vai ser o resultado disso daí, porque tem muita pressão da opinião pública. E lembra, o júri não é técnico. Ele não vai avaliar a coisa tecnicamente. Ele vai avaliar conforme o que eles acharem. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Realmente, ficar de olho aí nos próximos dias. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.